E aí rapaziada do que assiste o meu canal, você é paraquedista, você é futuro paraquedista Tô de volta e hoje vídeo novo no canal, então se você já curte e sempre acompanha o PQD Já deixa o seu like e puxa a vinheta Quando eu tava aqui sentado, pá, tranquilo, quando eu recebo uma mensagem que chegou Pra mim, é o meu boot, lá da Calçados Calúcio E claro, eu vim aqui fazer pra vocês o unboxing e mostrar como é esse boot pesado Então acompanha e vem Veio nessa caixa aqui, né cara, é uma caixa grande, mas essa é a caixa do correio Vamos tá abrindo aqui e eu vou tá mostrando pra vocês esse bootizado Vamos lá Então né mano, tá aqui, essa é a caixa, pô, caixa padrãozada mano O que eu tenho que falar dessa caixa aqui é padrão demais Então pô, tá aqui ó, sapato, aventura né Aí a Calúcio me mandou essa caixa aqui e vamos ver o boot que vem nela Meu parceiro Primeiramente eu ganhei aqui né, que vem de brinde Uma garrafinha maneirinha Olha aí, valeu Calúcio, tomo junto, obrigado pela garrafa Olha aí ó, sapato, aventura Muito obrigado pela garrafa E agora é ele O bootzão Mano Que boot é esse? Olha esse boot Chegar aqui mais perto Olha esse boot É um boot camuflado Ó cara Bem Cara, bem legal ele Pô, é um boot camuflado do jeito que eu tava procurando Né, eu já tava procurando um tempo um boot camuflado desse Pô cara, aí dá pra usar Né, no dia a dia Eu tenho aqui, pra quem não sabe Eu tenho vários bootzinhos Eu gosto desse tipo de tênis Desses bootzinhos Eu tenho um outro aqui que eu não sei onde tá agora Mas pô cara, olha esse bootzão aqui Padrão demais Então, se você quiser, cara Adquirir o seu Ou né, boot Não só pra sim, pra casa Olha embaixo dele Camuflado bonito Então aí, obrigado a Sapato Aventura Muito obrigado a Calúcio Por tá aí me enviando Né, esse boot irado Que eu vou usar e muito E você vai acompanhar as fotos lá no meu Instagram Com certeza eu vou postar Eu como Vestido bonito pra sair E com o bootzão no pé Então cara, de qualidade Gostei A sola dele Ele é duro Mas ao mesmo tempo Ele amolece Dá pra falsar Dá pra usar Cara, dá pra curtir aí uma trilha Um paintball Cara, dá pra usar casualmente Mano Padrão demais Então se você quiser um Você vê o primeiro link da descrição Que é a loja, cara Sapato Aventura Que é a loja E a desenvolvedora É a Calúcio Então, cara Primeiro link da descrição E Né, se você usar O cupom PQD Você ainda vai levar Desconto Então, cara Tem lá Boot de PQD Tem boot, né Tem o coturno Des pé preto Tem boot do fuzileiro naval Cara Tem muita coisa lá na loja Então Link aí embaixo Confere Tá em conta Então, rapaziada Um adendo, rapaziada Que eu quero dar Cara É pras palmilhas dele Olha essa palmilha Pô, cara Olha essa palmilha aqui É uma palmilha Totalmente Confortável, né Você que tem aí Dificuldade com tênis Cara, olha a palmilha É uma palmilha Totalmente Confortável Ela é molinha Gostosa E tem uma espessura boa Né Que a calúcia Desenvolve E, pô, cara Padrão demais Então Vale a pena comprar PQD que recomenda E se você tiver Pra procura de um boot Tanto Pra, né Área militar Porque é bizu Tem um boot novo Quando você for servir o exército É bizu Você não usar muito tempo Aquele boot Que dão no exército Porque vai machucar seu pé Vai dar problema No seu joelho Mano Compra um boot novo Um extra leve E eu indico, né Os da Sapato Aventura O link É o primeiro link Da descrição É os que eu indico Porque Lá tem um preço Ótimo E, cara Essa palmilha aqui, ó Ela aguenta impacto A palmilha Que aguenta impacto Quando você pisar no chão Não vai dar problema No seu joelho Então Dica hoje É essa Dica do PQD E como sempre Amanhã Tem vídeo novo Se inscreve no canal Deixa seu comentário O que você achou Se você vai comprar E é nóis Tamo junto, rapaziada Canal do PQD Brasil Brasil E aí E aí